Rã, 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 pega a visão, pega a visão, rã, 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 rã Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Taca bebida, depois taca pica Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua O ritmo do digu é esse aqui, pega a visão, pega a visão O ritmo do fezinho pra tatia é esse aqui, aquele pique Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua É o frisinho patatinho que tá mandando, anda, chama É o diguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma sorobinha de leve, sorobinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua O ritmo do diga é esse aqui, pega a visão, pega a visão O ritmo do fezinho pra tatinha é esse aqui, ele pica Só uma sorobinha de leve, sorobinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma sorobinha de leve, sorobinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua